Sate afirma que o Bahia ter interesse em meia do Palmeiras, além disso ex-atleta do Flamengo de olho no tricolor de aço para completar a apresentação de Kaique, Cicinho e Diego Rosa com direito a Bidou. Além de tudo isso, recorde de sócios do nosso Esporte Clube Bahia. E se muito mais, tem mais um vídeo aqui no canal Barabaia. Venha com a gente! Fala nação Tricolor, uma boa noite para cada um de vocês que segue a gente aqui no canal Barabaia. E hoje mais um Plata no Barabaia, mas antes disso, aquele pedido de sempre, deixa o like. Se você curte o nosso conteúdo, se inscreve no canal quem não está inscrito, ativa aqui as notificações e para completar a ajuda a gente, pega esse link e espalha com geral. Antes de entrar na assunto com tudo, aquela velha boa dica para cada um de vocês. Gente, se você ainda não baixou o aplicativo mais completo sobre futebol do Brasil e do mundo, está aqui a oportunidade. Baixe agora mesmo o aplicativo da OneFootball, gente. O aplicativo traz todas as informações sobre o futebol brasileiro e mundial, tudo sobre os campeonatos estaduais, tudo sobre o nosso Esquadrão de Aço e para completar também várias notícias a respeito do mercado de transferências. É muito bacana você ter acesso a todas as informações em um só local, na palma de sua mão, pelo seu celular. E você vai conseguir acompanhar o nosso Bahia de Perto. Está aqui o site, vocês vão ter essas mesmas notícias também no aplicativo, no seu celular. E aí vai poder, claro, facilitar o seu acesso às informações. Você pode baixar clicando no link que eu deixei aqui, fixado no primeiro comentário e também na descrição do vídeo. Ou, se preferir, aponte a câmera do seu celular. Aparece QR Code que está aí na tela. De uma forma ou de outra, quando a tela principal baixa gratuitamente. Então, gente, chega junto aí, não perca a chance não e baixa logo o aplicativo da OneFootball. Mas vamos aí ao assunto de hoje. A gente começa trazendo, claro, nosso Esporte Clube Bahia com mais uma conta aí extraordinária, mais uma marca incrível. E a Nação Tricolor vai batendo recorde, atrás de recorde. Está aí, apenas três dias depois, mais uma marca recorde alcançada. Chegamos a 47 mil sócios. Hashtag rumo a 50k. Vinha fazer parte dessa história. Últimas vagas de acesso garantido para um lounge em prêmio. Dia 1º de fevereiro abrirá para os outros setores. Então, está aí, gente. E traz aqui, né? Para quem tiver interesse, também você pode ser sócio contribuinte com prioridade no ingresso. 50% de desconto na compra online e todos os demais benefícios, tirando a carteirinha que entra no estádio. WhatsApp aqui, 999-005-988. Calcent é o site e também, claro, a CAIS na Fonte Nova. Quem tem interesse, gente, só posso dizer o seguinte. Chega junto para tentar garantir a sua vaga. Porque daqui para frente vai ser cada vez mais difícil. E o Bahia, com certeza, à medida que vai avançando temporada a temporada, vai atrair cada vez mais sócios. Outra informação sobre a Teta, que já tinha deixado o Bahia. E o Bahia só oficializou desta feita no dia de hoje. Está aqui, o atacante de onde está Copete, deixa o Bahia. Então, está aí, gente. A gente já sabia, né? Colombiano, Copete, chegou ali no meio da temporada. Jogou algumas partidas e está aqui comunicado. O esporte do Bahia comunica que o atacante de onde está Copete não faz mais parte do alenco azul-vermelho e branco. As partes acertaram a rescisão do contrato, que se encerraria no final da temporada em comum acordo. O atleta de 34 anos chegou ao trecolô em julho de 2022, disputou 14 partidas e marcou um gol. Agradecemos os serviços prestados e desejamos boa sorte do prosseguimento de sua carreira. Então, está aí. O atleta hoje em dia é do CRB. A gente agradece a ele. Mas, fato é que não haveria espaço técnico para Copete. O melhor que ele fez realmente foi conseguir obter essa rescisão amigável. O Bahia também fez o certo. Elimina e se gasta até o final da temporada. Como um acordo sempre é bom. E ele segue a carreira dele desta feita no CRB. Outra informação, gente, é sobre a representação. A apresentação de três atletas novos contratados do Bahia. Está aí, ó. Apresentados. Diego Rosa, Kaique e Cicinho concederam suas primeiras entrevistas coletivas na fonte. Link da transmissão ao vivo. Vamos trazer já já, gente, trechos dessas entrevistas. Mas, antes disso, destacar que já tem Bidou. Isso mesmo. Já tem dois atletas regularizados. Importantíssimos. E são mais dois que podem estrear pelo nosso Esquadrão de Aço nesta quarta-feira, pelo Baianão, na nossa Arena Fonte Nova, contra o Atlético de Alagoinha. Está aí, ó. Bidaram. Será que vão estrear quarta? Está aí, que Diego Rosa tiveram seus nomes publicados no Bid da CBF. E estão regularizados para defender o Esquadrão na fonte. Hashtag Bahia é o mundo. Então, está aí. Dois atletas muito jovens chegam para tentar retomar o seu melhor futebol. Que fez com que eles despertassem o interesse do Grupo City. E, pelo visto, o Bahia vai ser esse cenário. O Bahia vai ser essa oportunidade. Que eles aproveitam muito bem a oportunidade. Kaique vem por empréstimo até o final do ano. E Diego Rosa é o atleta definitivo do Bahia. Contrato de cinco anos. Por falar neles, vamos trazer aqui agora, então, trechos iniciais da coletiva que eles deram hoje, lá na Arena Fonte Nova, de apresentação para a Nação Tricolor. Está aí, vamos começar aqui por Diego Rosa. Bruno Guena, Benilz. Diego, o futebol moderno obriga o jogador a ser versátil dentro de campo. E você se mostrou um atleta que possui essa característica. No Bahia tem posição preferida ou você pode atuar em qualquer função ofensiva? Boa tarde. No Bahia eu não tenho uma característica de jogar... Eu vou jogar leve, solto. Lá na Bélgica eu joguei em sete posições diferentes. Zagueiro, lateral direito, atacante até, volante. Então, no Bahia eu chego para agregar. Onde o técnico me colocar para jogar eu vou estar disponível. Diego, bom dia, Jair, eu sou o Barão na Rádio Excelsior. O que é que mudou daquele Diego, campeão mundial sub-17, desse Diego que surgiu com grande destaque para esse Diego que chega no Bahia? Um baiano, solteropolitano, vestindo a camisa do Bahia e podendo estar no Clube do Coração. Como é que fica o coração e a vontade de entregar em campo no mesmo nível daquele Diego, campeão sub-17? Oi, beleza? Teve uma questão técnica. Novamente, bom dia, Diego. Agora a Rádio Excelsior. Diego, campeão mundial sub-17 com a seleção, para esse Diego que chega para o Bahia, bagagem com rodagem, mas que tipo de futebol você pretende entregar, sendo o Clube do Coração na cidade, no estado que você nasceu? Eu vou chegar mais preparado, como na seleção brasileira sub-17 era um jovem atleta, então aqui no Bahia eu vou chegar já mais maduro, mais preparado e mais feliz também de poder estar vestindo a camisa do Bahia, que é o sonho, meu sonho de criança, de toda a minha família, então vou representar muito bem essas cores do Bahia. Massa aí, né gente, Diego Rosa apresentado, que quiser conferir não só essa, mas as outras entrevistas, chega junto no TV Bahia, canal do Bahia aqui no YouTube, pode conferir na íntegra. E sobre o Diego Rosa, a entrevista dele, bem interessante essa parte inicial de destaque, esse sonho é bem legal e traz também a polivalência dele, claro, não vai jogar aqui de zagueiro, enfim, mas no meio de campo pode cumprir várias funções, isso é importante para qualquer treinador. Agora vamos trazer aqui, gente, é a coletiva de Cicinho, nosso novo lateral, ele também falou com a Nação Tricolor, tá aqui, ó. Henrique Cicinho, da TVE, após um longo período jogando na Europa, você vai precisar de um tempo de adaptação, como está essa conversa com a comissão técnica? Ah, realmente, passei sete anos jogando fora, mas a bola é a mesma, então acredito que assim que eu estiver bem fisicamente e pronto para atuar, e assim que o treinador decidi que é o momento certo, espero fazer o meu melhor para que eu possa ajudar a equipe do Bahia a triunfar, primeiro no Campeonato Baiano, depois temos a Copa do Nordeste, a Copa do Brasil, e o Campeonato Brasileiro, espero que a gente possa triunfar em todos esses campeonatos aí, e que a gente possa ser muito feliz, que realmente o Bahia montou uma equipe muito qualificada, e eu tenho certeza que a gente vai ter muito sucesso nessa temporada aí. Tá aí, gente, Cicinho, amém, né, por que ele disse, e realmente os jogadores percebem quando a equipe vai, né, enfim, que apresenta peças qualificadas, ele é um atleta que vem na cota dos mais experientes, é um atleta que pelo visto está bem fisicamente, e vai ser aquele atleta que o nosso treinador provavelmente, Renato Paiva, vai segurar um pouco mais para fazer aquela linha de três inicial, liberando de repente um pouco mais o Anet Chaves, ou o próprio Matheus Bahia, que também seja bem-vindo, Cicinho, e agregue muito mais ao nosso esquadrão de aço. Outra parte da coletiva agora que eu vou trazer é dele, justamente, Kaique, que guarda muita expectativa para a nação, tricolou, e vamos ver o que foi que Kaique falou também nessa parte inicial da coletiva dele, tá aí. Kaique, bom dia. Eu queria que você falasse da sua característica de jogo, de como que você chega para esse Bahia, o que representa vestir a camisa do Bahia. Bom dia a todos. Como já sabem, sou um jogador de ir para cima, de um para um, mas também sou coletivo, gosto de dar assistências também, fazer gol, até porque vim da quadra do futsal, então gosto de fazer tabela, é um jogo bem trabalhado, gosto de time com a posse, do estilo do míster, fazer, então pode esperar que eu vou para cima na hora que tem que ser, mas na hora de tranquilizar o jogo eu também sei tranquilizar. E para mim é uma honra estar no Bahia, pela história que o Bahia teve no passado também, e espero poder ajudar para o Bahia triunfar agora no futuro. Tá aí, né, gente, já bem treinado, já falando em triunfo, e realmente é um atleta que é excelente no famoso X1, num contra um, vai ser uma árvore do nosso Bahia, ele geralmente joga pelo lado direito, é canhoto, joga invertido, então vai ser aí mais uma boa opção ofensiva com o nosso tricolor de aço, é um atleta que tecnicamente é, sim, diferenciado, e se retomar no Bahia o futebol que ele tem, o repertório técnico que ele tem, a gente vai estar aí muito bem, obrigado nessa posição, que Kaique também será muito bem-vindo para o nosso esquadrão de aço. Outra informação, gente, é a respeito de um site que resolveu falar do eventual interesse do Grupo City em meio a palmeirense. Vamos trazer aqui essa reportagem, que acabou até se espalhando também em outros sites para a gente depois comentar um pouco sobre essas informações. Está aqui, gente, né, dentro dos sites o Fanáticos trouxe também aí, Bahia surpreende e prepara investida para comprar meio campista do Palmeiras. O clube segue em busca de reforços para 2023, reportagem inclusive de ontem, gente, está aqui. Oficialmente vendido ao Grupo City, o Bahia vem se movimentando bastante neste mercado de transferências. A equipe que retornará a Série A nesta temporada segue em busca de reforços no mercado. Inclusive, alguns destes nomes pertencem a grandes clubes do futebol brasileiro, que demonstra a grande força do Bahia após se tornar uma SAF, podendo até mesmo tirar jogadores de clube de maior expressão. O Bahia quer tirar meia do Palmeiras, um destes jogadores da meio campista lateral, Gabriel Menino, que de acordo com o jornalista Nicola, é um dos principais alvos do Bahia para essa segunda metade da janela de transferências. Todavia, a tendência é que a negociação aconteça nos moldes de uma transferência definitiva, visto que, segundo a fonte, o Palmeiras não tem interesse de emprestar Gabriel Menino, tido como fora dos planos de Abel. Desta forma, existe a possibilidade de, nas próximas semanas, o Bahia formalizar uma proposta pelo MEIA, que, de acordo com o portal TransferMarket, tem contrato com o Verdão até 2025 e está avaliado em 7 milhões de euros. Então está aí, gente, informação que tem circulado sobre isso. A gente também tem que cumprir essa função na produção de conteúdo. Eu não vi qualquer informação concreta, com todo o respeito que as fontes trazem esse tipo de informação. Inclusive, a impressão que eu tenho é que os sites estão trazendo essa reportagem requentada, porque essa informação veio por Nicola e tem algumas semanas, quase um mês, é bom que se diga. Enfim, tirando essa informação, nada de concreto a respeito desse atleta. É um atleta, claro, que é muito jovem, então, naturalmente, despertaria interesse do Grupo City. Ainda tem essa polivalência, é um atleta de apenas 22 anos. E, pelo que se fala, realmente o Palmeiras só aceita vendê-lo, não aceita mais emprestá-lo. Enfim, essa é a situação. Obviamente, a gente não duvida, mas a gente não tem qualquer informação a respeito deste atleta. Para completar, não se sabe se o Grupo City admitiria vender tão caro esse jogador. Na mesma época que surgiu o boato em relação ao atleta Wesley, também surgiu em relação ao Gabriel Menino, esse tipo de informação. Fato é que resta aguardar as cenas dos próximos capítulos. Outra informação é sobre um atleta ex-Flamengo que resolveu engajar com o Bahia e está, pelo visto, acompanhando o nosso tricolor de aço. Está aqui, gente. A gente está falando de Renier, meio-campista que foi vendido pelo Flamengo na época em 2020 para o Real Madrid. Rodou para alguns clubes. Borussia Dortmund. E agora está no Girona. Isso mesmo, Girona, que faz parte do Grupo City. Está por lá emprestado o contrato de um ano. E, pelo visto, está de olho, realmente, no nosso Bahia. É um atleta meio ofensivo de apenas 20 anos e lançou, justamente, em uma das postagens do Bahia, esse comentário. Bora, Bahia! Enfim, está aí mais do que um registro, também, uma dedicação aí de torcida dele, sabe? Então, isso, às vezes, é uma estratégia do próprio atleta para chamar a atenção da torcida e, de repente, ele vir jogar no nosso esquadrão de aço, tal qual os atletas. E os atletas se falam, os atletas percebem como é que está a movimentação no mercado e acaba sendo atraente para ele. Ele é um atleta que, inclusive, está lá no Girona, que faz parte do Grupo City. De informação, não é de concreto, mas é assim que começam a pescar uma vaguinha. E a gente está vendo atletas se movimentando. E esses atletas que, antigamente, não havia qualquer tipo de engajamento, hoje em dia, chegam junto no nosso esquadrão de aço. Seria muito bem-vindo. É, realmente, um atacante de muita qualidade. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Claro, se gostou, deixa o seu like. Se inscreva no canal. Compartilha com geral. E, para completar, não perca a chance. Se não, clique aqui embaixo, no comentário. E baixe o aplicativo da OneFootball. É gratuitamente. Tamo junto, Sadações de Colores. E até a próxima.